Olá gente, tudo bom meu povo? Hoje gente a nossa receitinha é um bom bocado, vou fazer uma receitinha hoje bem gostosa, bem deliciosa é bem simples de fazer, muito deliciosa, muito saborosa eu vou fazer com vocês hoje, tá? Então vamos lá, vem comigo pra gente fazer essa receitinha bem deliciosa hoje vem comigo então gente, pra nossa receitinha hoje a gente vai usar, olha gente, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite 200 ml de leite de coco, duas colheres de farinha de trigo, três colheres de fubá, uma colher de fermento em pó, 50 gramas de coco ralado quatro ovos, 200 ml de leite e uma colher de manteiga, tá bom? vamos lá, vem comigo que nós vamos fazer essa receitinha maravilhosa aqui gente, no nosso liquidificador, a gente vai colocar os nossos ingredientes vamos começar gente, olha, pelo leite condensado, tá? nós vamos começar pelo leite condensado, uma caixinha vamos colocar toda essa delícia aqui vamos fazer essa receitinha maravilhosa é uma receitinha gente, muito saborosa, muito gostosa vale muito a pena a gente fazer, uma delícia é muito gostosa olha aqui a gente vai colocar o nosso creme de leite aqui a gente vai colocar nossos 200 ml de leite de coco aqui nós vamos colocar nossos 200 ml de leite nós vamos colocar nossos quatro ovos as três colheres de fubá duas colheres de farinha de trigo e uma colher gente, de manteiga, tá? nós vamos colocar, pode ser margarina mas eu tô usando a manteiga mesmo a gente fica a critério de cada um, tá? nós vamos bater gente tá aqui tudo muito bem batidinho vamos lá Aqui com a nossa receitinha já pronta Nossos ingredientes todos já batidinho aqui, gente, olha A gente vai despejar aqui correndo num recipiente Você despeja tudo aqui E aqui a gente coloca, olha, eu vou colocar aqui o coco, o coco ralado Aqui também, gente, eu vou colocar uma colher de fermento Colherzinho de fermento Aqui, gente, que a gente não pode despeitar nada, certo? E aqui, olha, é só mexer o nosso creme aqui Pra agregar todos os ingredientes aqui Eu vou usar aqui, gente, vou pegar aqui meu fuê Isso aqui eu acho que eu vou ter um resultado melhor aqui Se a gente... Vou mexer o nosso... O nosso creme aqui Aqui com a nossa forno, tá vendo? A nossa forno montada A gente vem aqui agora Despeja toda essa delícia aqui Com o nosso forno já pré-aquecido A gente leva Nós vamos levar lá pra colocar pra assar E depois eu passo pra vocês o tempinho que vai ficar assando direitinho, ok? É cerca de 40 minutos Mas eu passo direitinho o tempo que ficou assando pra vocês saberem, tá bom, gente? Vamos lá Então, gente, voltando Olha aqui, a nossa receita ficou pronta O nosso bom bocado já está pronto E nós vamos aqui agora, olha, partir, ó A gente vai partir aqui pra gente ver como que ficou essa delícia Vamos experimentar Vou pegar uma espátula aqui Pra mostrar pra vocês Olha aí Deixa eu filmar bem de pertinho Olha aí, gente Aí você pode perguntar Mas por que que é fininho, gente? É bom bocado A receita é essa mesmo Você pode ver que não vai muita massa É um bom bocado Por isso Olha que delícia Fazer água E agora, gente? E agora a gente vai aqui Experimentar O nosso bom bocado Porque é assim, tem que fazer e experimentar Olha aqui, gente Olha que delícia, olha Nós vamos experimentar essa delícia Sabe quando você está sem ideia de fazer um bolo Não sabe como fazer uma receita diferente? Olha aqui, gente Olha o levinho Gente, é muito saborosa Sabe aquelas receitinhas Porque você não dá muita coisa pra ela Mas o sabor O sabor, gente É só vocês fazendo Pra vocês experimentar O sabor que essa receita É muito deliciosa É simplesmente maravilhosa Eu espero que vocês façam Na casa de vocês Que vocês curtam O meu vídeo Aproveite essa delícia Compartilha Me ajuda aí no canal Viu, gente? Olha Beijo Todos na paz de Deus Demo Beijo E E